Vamos para o oeste agora, saber como é que estão as manifestações por lá, porque elas continuam também em toda a região, com rodovias paralisadas. Em Chapecó, a principal entrada da cidade está tomada pelos manifestantes. Então a gente vai para lá agora verificar mais informações com o nosso repórter Felipe Bastos. E ele vai falar dessa situação, essas imagens que a gente estava vendo agora, Felipe, são de mais cedo, porque enquanto vocês estavam lá, vocês foram hostilizados pelos manifestantes, não é mesmo? Bom dia. Olha, Marister, muito bom dia para ti, a todo mundo que acompanha o SCC Meio Dia, situação muito complicada aqui na região oeste do estado. A gente queria até fazer essa participação mostrando a manifestação, mas a nossa equipe foi impedida, ou seja, não deixaram a gente gravar com nenhum tipo, fazer nenhum tipo de imagem, toda a manifestação que acontece em vários pontos da BR-282. Essas imagens que a gente acompanha agora, nós fizemos por volta de 9h30, 15h para as 10h da manhã, quando então fomos autorizados a fazer essas imagens. Depois, vários manifestantes vieram próximos a nós, ameaçaram, inclusive, retirar a nossa câmera, retirar também os celulares. Nós fomos impedidos de fazer qualquer tipo de imagem dessa manifestação. A todo tempo também que nós ficamos por lá, algum manifestante ficava no nosso lado para conferir mesmo se a gente estava ou não fazendo alguma imagem para mostrar para o nosso telespectador. Quando nós estivemos por lá também, Marister, a gente presenciou trechos sendo bloqueados nos dois sentidos da BR-282, inclusive com caminhões que foram até lá e despejaram terra sobre a rodovia para bloquear, então, o trânsito de veículos naquele local. Ninguém passa por lá, pelo menos até por volta de 11h da manhã, que é a hora que nós estávamos no local também. Nós tivemos pontos de manifestações aqui em Xancherê, em Xaxim, em São Lourenço do Oeste, maravilha, muitos pontos aqui na região oeste do estado. E a Prefeitura de Chapecó, Marister, divulgou agora há pouco que a rodoviária aqui da cidade também não está vendendo nenhuma passagem para quem quiser sair aqui da cidade. Essa informação foi confirmada agora há pouco pela Prefeitura aqui de Chapecó. Ou seja, nós queríamos estar lá mostrando toda essa situação, mas a nossa equipe foi impedida de mostrar qualquer mobilização aqui no Oeste. Voltamos ao estúdio.